Alô, alô galera, aquele abraço para a KTO, o papo agora é Série C, terceira divisão do futebol do Brasil, que teve uma bomba, uma bomba caindo nesta semana de última rodada classificatória para a próxima etapa da competição. O Caxias, o gaúcho Caxias, pode perder 33 pontos, vou repetir, o Caxias pode perder 33 pontos e ser rebaixado para a Série D, para a quarta divisão da próxima temporada. Tudo por ter incluído em oito partidas de forma irregular o lateral Yuri Ferraz contratado junto à equipe do ABC de Natal. A partir de agora, vou explicar para você, que não está muito por dentro do assunto aí, o que pode acontecer. Neste sábado teremos a rodada decisiva, a 19ª rodada, a última da fase classificatória, que vai garantir mais duas equipes na próxima etapa da competição, e que vai rebaixar mais duas equipes, duas já caíram, mais duas equipes para a Série D, para a quarta divisão da próxima temporada. O que muda nesta história? Muda muito. Por quê? Ao invés de cair em dois neste sábado, se o Caxias realmente cair, vai cair só um. Vou explicar a partir de agora, aqui no plantão do Paulinho. Vamos começar pelo começo. Yuri Ferraz, lateral do ABC de Natal. Até aí tudo bem. O regulamento do campeonato da Cdc, em seu artigo 10, diz que um jogador pode se transferir de um clube para o outro dentro da mesma competição, desde que ele faça, no máximo, três jogos pelo clube anterior. Então ele estava no ABC, foi contratado pelo Caxias. Até aí, tudo bem. Agora, de uma forma incompetente, sim, incompetente, a direção do Caxias não viu que Yuri Ferraz havia feito, não três, e sim quatro jogos, quatro jogos pelo ABC. Consequentemente, pelo regulamento, estaria impedido de atuar pela equipe do Caxias. Os quatro jogos disputados pelo Yuri Ferraz, na primeira rodada, jogou contra a Ferroviária, pelo ABC, né? Contra a Ferroviária, em Araraquara. O jogo terminou empatado em 1x1, ele entrou a 31 do segundo tempo. Na terceira rodada, enfrentou o Atletique, lá em Minas. O ABC perdeu por 1x0, e o Yuri Ferraz entrou a 32 do segundo tempo. Terceiro jogo, na quarta rodada, contra o Londrina, em casa, em Natal. O ABC perdeu por 2x0, ele jogou os 90 minutos da partida. Até aqui, tudo bem. Não poderia jogar o quarto jogo, e jogou na quinta rodada contra o Ferroviário, no Ceará. O ABC venceu por 4x0, ele entrou a 7 da segunda etapa. Então, os quatro jogos que Yuri Ferraz atuou pelo ABC. Ferroviária, Atletique, Londrina e Ferroviário. Então, estaria impedido, não de se transferir, mas jogar a Série C por um outro clube. Qualquer outro campeonato poderia jogar pelo Caxias, menos a Série C, por já ter feito 4 jogos, certo? Pelo Caxias, ele jogou 8 partidas. Na décima rodada, pessoal, estreou na décima rodada. Você pode parecer meio maluco aqui, ó. Daí, décima rodada, sexta, décima primeira, quarta e quinta. Como houve a enchente no Rio Grande do Sul, o Caxias teve jogos atrasados, foi fazendo em meio à competição. Então, estreia do Yuri Ferraz foi na décima rodada contra o Volta Redonda. O Caxias perdeu lá em volta por 1x0. Na sexta rodada, enfrentou o Tom Benzzi fora de casa. O Caxias perdeu por 2x1. Na décima primeira, o Floresta, lá no Ceará, perdeu por 2x1 o Caxias. Na décima segunda, no centenário em Caxias do Sul, Caxias perdeu em casa para o Remo por 4x2. Estava em campo, Yuri Ferraz. Aí, houve três vitórias aqui do Caxias. Décima terceira rodada contra a Paracidense. Paracidense, décima quinta contra o São José e a quarta rodada contra o Confiança. E o último jogo que esteve em campo, Yuri Ferraz, foi na quinta rodada, na sequência aqui, contra Ipiranga e Enexin. O Caxias perdeu o jogo por 1x0. Então, nesses oito jogos, Yuri Ferraz esteve presente pelo Caxias. Não podendo atuar pelo Caxias, já havia feito quatro jogos pelo ABC. O que que diz o CBJD? Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Artigo 214. Incluir na equipe ou fazer constar da súmula atleta em situação irregular para participar da partida. E o Yuri Ferraz estava em condição irregular, em situação irregular. Pena para quem coloca jogador em campo nessa situação irregular. Perda do número máximo de pontos atribuídos a uma vitória independentemente do resultado da partida. Então, perda do número máximo de pontos. Cada jogo vale três pontos. Então, em cada partida que atuou pelo Caxias e o Yuri Ferraz, o Caxias perde três pontos. Então, são oito jogos, perde 24 pontos. E mais. Parágrafo primeiro. Para os fins deste artigo, não serão computados os pontos eventualmente obtidos pelo infrator. Vamos voltar aqui na tabela. Caxias pontuou contra a Aparecidense, pontuou contra o São José, pontuou contra o Confiança. Então, mais nove pontos. 24 pontos dos oito jogos que disputou, mais nove. 33 pontos. O Caxias vai ser punido. Não houve a denúncia ainda. A procuradoria do STJD vai ter que denunciar o Caxias, vai denunciar com certeza. Vai ter que acontecer o julgamento. O Caxias sendo julgado e punido. E vai ser punido com a perda de 33 pontos na tabela. Lembrando que, com a tabela normal atual, o Caxias é o 14º colocado, tem 21 pontos. Escapou do rebaixamento. Certo? Porque o Sampaio Correia aqui, que é o 17º, que abre o Z4, só tem a rodada desse sábado, no máximo vai chegar a 19. Então, o Caxias, dentro de campo, escapou. O problema é que, perdendo 33 pontos, o Caxias será rebaixado. Perde 33, vem para menos 12. Vai ser lanterna. Então, se o Caxias realmente for punido pelo STJD, e que provavelmente será punido, Caxias, São José e Ferroviário, rebaixados. Aí, restaria apenas uma vaga para o rebaixamento, entre Aparecidense com 16, Sampaio com 16, ABC com 19. Vejam bem, esses três times com o rebaixamento do Caxias, dos três times, apenas um cairia, dois escapariam. Com o Caxias punido. Sem a punição do Caxias, ABC, Sampaio e Aparecidense, dos três aqui, apenas um escaparia. Outros dois desceriam juntamente com o Ferroviário e São José. Então, isso muda muito. A provável punição do Caxias muda e muda muito a questão da parte de baixo da tabela da CLC. Então, nesse sábado tem a rodada decisiva para a parte de cima e também para a parte de baixo. Sem a punição do Caxias, entre ABC, Sampaio e Aparecidense, dois caem. Com a punição do Caxias, dos três aqui, apenas um vai cair para a CLD da próxima temporada. Rodada tem jogos 5 da tarde. Atletique e Ipiranga, CSA e Caxias, Ferroviário e Itombense, Sampaio e Correio e Confiança, Sampaio brigando para não cair, Londrina e Náutico, doelo direto pelo G8, garantido para garantir vaga na próxima fase, ABC e Aparecidense, doelo direto contra o rebaixamento, São José e Remo, Remo brigando por vaga ainda, São Bernardo e Floresta, Botafogo da Paraíba e Ferroviária, e o Volta Redonda contra o Figueirense, o Figueira brigando por vaga na próxima etapa da competição. Então, esta é a notícia da semana, a bomba da semana, o Caxias, pela inclusão irregular do lateral Yuri Ferraz, em oito partidas, poderá ser polido pelo STJD e perder 33 pontos. E ao perder 33 pontos, vai ser rebaixado para a Série D, para a quarta divisão da próxima temporada, é a bomba do momento na terceira divisão do futebol do Brasil. Fui. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto